Abertura Abertura Já dizia O Salomão, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Então, temor a Deus Não é um temor com medo É um temor reverencial Um temor que reverencia o Pai Então esse temor reverencial Te livra do mal Te preserva do mal Então, fique aí com essa palavra Muito bem Hoje no Atenas na Geral vamos responder as perguntas que o Brasil manda aqui pra mim Pra me ajudar aqui nas respostas, que hoje o papo vai ser quente São 10 perguntas, espero que a sua esteja aqui também na minha mão Pra participar comigo, me ajudar nas respostas Convido ele que é pastor da igreja Tempo de Obediência e Propósito É escritor e fundador do projeto Somosome Michael Balbino, bem-vindo ao Atenas na Geral Muito bom estar aqui, boa tarde a todos Convide alguém, mande uma mensagem e vamos que vamos Pra participar também comigo aqui com as respostas Convido ele que é pastor bacharel em teologia e missiólogo Márcio Silas Deus abençoe, é sempre um prazer poder estar com vocês aqui Pra participar comigo também ela que é pastora da igreja Metodista Bacharel em teologia e licenciada em artes visuais pelo Centro Universitário Metodista Penet E é mestrado em teologia na PUC-Rio Professora de arte Glaucia Mendes E aí Pablo, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, você que está nos assistindo Fica ligadinho, vai ser muito bom esse papo que a gente vai ter hoje Pra participar também convido ele que é pastor e teólogo Max Cassim Bem-vindo ao Atenas Obrigado Pablo, obrigado a produção, vamos pro debate Vamos lá então, vou pegar aqui, na minha mão aqui, as perguntas A primeira é o seguinte Assisti o programa sobre humanidade e divindade de Jesus Que foi até papo muito bom, deu o que falar esse programa E fiquei com uma dúvida Claro né, divindade de humanidade de Jesus Acho que a dúvida aí é longo desses dois mil anos Se Jesus era totalmente humano, não era Deus Por que ele aceitou a adoração de leproso? Do leproso, olha aí, como é que a gente faz pra entender isso Essa é uma discussão muito difícil de Eu acho que de discernir, né Porque tem vários textos mesmo que Jesus Ele não quer ser venerado, ele quer ser seguido Jesus é o Deus que deve ser adorado? Ou é o Deus que deve ser seguido? Como é que a gente pode interpretar a divindade de Jesus? Ele quer que todo mundo o venerle? Ou quer que o se? Como é que deve ser essa adoração a Cristo? Bom, antes de mais nada ele começou com um pressuposto O pressuposto dele é que está equivocado Porque Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo Homem e Deus, ele é Emmanuel A linguagem teológica, se a gente for complicar Acho que o nosso intuito aqui é descomplicar Chama isso de pessoa teantrópica Em Cristo você tem teos e antropos Deus e homem E é necessário que ele seja Deus e seja homem Por que? Só Deus salva, então a salvação só vem de Deus Por outro lado, aquilo que não é redimido não é assumido Então só pode ser redimido aquilo que é assumido Por isso que ele encarna, ele assume a matéria humana Agora, ser adorado e ser seguido são duas coisas igualitárias Porque por exemplo, o Deus do antigo pacto, Yavé Antes de você ter essa manifestação messiânica Ele era um Deus que era para ser adorado Mas também seguido Tanto é que ele dá a lei ao povo A lei, tá? Mostra que esse Deus quer ser adorado Quer ser reverenciado e quer ser seguido E o Espírito Santo também entra nessa? Entra Tipo, adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo Porque o pastor que veio aqui na época, no dia desse debate Que foi muito bacana Depois você pode lá rever Lá no Youtube tem a divindade e a humanidade Ele disse que aquele que adora Jesus é um idólatra Porque Jesus não foi chamado para ser adorado Ele veio atender um chamado, uma vocação, um legado É muito, então ele é um marciano Ele é uma espécie de liberal Eu tenho que concordar com o Max Porque assim, se Jesus não é para ser adorado Primeiro ele está fazendo uma leitura errada dos evangelhos Porque os evangelhos não são Cristo falando São seus discípulos escrevendo sobre ele Ele diz aquela do bom, quando chama Só existe um que é bom, é o pai Mas aí é uma interpretação equivocada dele O que Jesus está mostrando é o pressuposto errado do rapaz Porque o rapaz chama Jesus de bom Mas não quer segui-lo e nem tão pouco adorá-lo Então ali, a interpretação Claro que eu não vou fazer exegese do texto Mas se nós estivéssemos debatendo esse texto Eu ia fazer exegese do texto Ele está com, mais uma vez, o pressuposto equivocado Mas quebrando essa ideia Em todos os evangelhos, Cristo aparece como Deus Sendo adorado Por exemplo, Pedro no evangelho de Mateus Faz a confissão que ele é o filho do Deus vivo Se isso não equivale a ser chamado de Deus Por favor, tá? Porque todas as profecias messiânicas mostram isso O Messias é filho de Deus É equivalente a Deus Mas vamos lá, o evangelho de João Qual o propósito do evangelho? João 21 Escrever que Jesus Cristo é quê? Deus Entendeu? E pra isso, a fé Pistes A fé A fé salvífica Ela se resume nisso Crer que Cristo é homem e Deus O próprio apóstolo João Ele fala isso no evangelho E prossegue nas cartas Se alguém não confessa isso Que Jesus vem em carne E que Jesus é Deus É o anticristo Simples Ele justificou o pastor aqui O Hassack, né? Deve estar vendo a gente aí nesse momento Que ele assiste bastante Até obrigado pela colaboração dele Porque é sempre importante a gente ter aqui Outros pensamentos Mas ele disse que O ego e me Quando ele diz Eu sou o que sou Ele quis dizer que Ele não quis comparar como Deus O ego e me Porque Paulo também diz Eu sou o que sou Então ele falou Ué, Paulo, então Ele usou o ego e me Porque lá em Moisés Também Deus usa, né? E a fé usa o ego e me Quem você é? Eu sou o que sou Esse eu sou o que sou De Javé É o mesmo Que Jesus Mas não é o mesmo de Paulo Ele diz que esse ego e me Tem algumas diferenças Aí ele diz que Jesus não era Há muitas diferenças Ele não confessou como Deus Até que Por exemplo Eu não vou complicar aqui Pra quem tá nos assistindo Eu recomendo que você vá a um seminário Mas você vai ver Que sempre há um adjetivo acompanhando Cada vez que Jesus Utiliza a expressão Eu sou Ego e me Você tem Do lado um adjetivo Eu sou o que? Sou videira Eu sou a vida Eu sou o caminho Então ele dá figuras Completas Ao adjetivo Por isso que é esse contexto Agora Eu entendo a fala dele Tá? Porque por exemplo Nos nossos seminários Alguns deles hoje Você tem essa distinção Porque quem faz a distinção Tá? Entre o Jesus humano Jesus histórico E o Cristo do dogma É o movimento liberal Eles Eu ia falar difícil Mas eu vou descomplicar Eles dividem História da fé História do dogma Tá? Então há uma divisão A história Fatos brutos Tá? A história do dogma O liberal faz isso Então ele cria Jesus Sim existiu Foi um ente Mas quem transformou Olha a ideia do liberal Quem transformou Jesus em Deus Foi o dogma Então aí é que tá a fala dele Max Por isso que talvez o ouvinte Tenha feito essa pergunta Sem o pressuposto De que Jesus Apesar de ter se esvaziado Da sua divindade Né? Ao vir encarnar como homem Ele foi nascido de mulher Mas por obra e graça Do Espírito Santo Maria não conheceu um homem Pra conceber Jesus Então ele é o filho de Deus E não só essa passagem Dos leprosos Mas várias passagens O demoniado de Gadareno Ele já se prostra E adorar Significa se prostrar Colocar o rosto no chão E dizer O que você veio aqui Antes do tempo Me incomodar? Né? Então era notório De que era a presença De Deus ali Entre os homens Jesus O filho de Deus E não é nada Que as pessoas falam Que vai atrapalhar Nossa relação com o Cristo Da fé Né? Isso aí Mas é importante A gente entender O contexto histórico E as outras interpretações Até pra botar a gente Pra pensar Pra dialogar com Com esse povo Mas assim Essa resposta Aí Max O que você tem a dizer Pra esse irmão Ou irmã Que mandou essa pergunta Que diz que assistiu O programa E ficou com dúvida Se Jesus era totalmente humano E não era Deus Por que ele aceitou A adoração do leproso? Pegando até Uma ponta da fala Do Márcio A questão Quando Jesus fala Eu sou Quando ele fala Eu sou o pão da vida Quer dizer As pessoas se escandalizavam Todas as vezes Jesus fala Eu sou Que dá a conotação Que ele Tá dizendo Que ele é Deus As pessoas se escandalizavam Pegavam a pedra Pra apedrejar Então o contexto Deixa bem claro Que o eu sou Que ele está falando Dali É o eu sou Deus Não é o eu sou Conforme alguém Quer dizer que é o homem Não O contexto O próprio texto O próprio versículo Vai dizendo O que que significa Tudo isso O povo está com dificuldade Hoje em dia De interpretação Eu acho que foi Não sei se foi o Cortella Não sei o que foi Que falou Que falou Olha Ou Jesus Era um lunático Esquizofrênico Ou ele era De duas ou Eu prefiro acreditar Que ele era o Deus Escarnado E aí Assim Quando eu quero tentar Explicar isso Pra alguém que está Com muita dificuldade De entender isso Eu digo o seguinte Olha Imagina você Receber um cartão De crédito Sem limites Que você Pode ajudar O mundo inteiro O mundo inteiro E aí Quem te deu Esse cartão De crédito Sem limite Te jogou Num lugar De miséria De miséria E aí Você pode ajudar As pessoas Dentro da necessidade Delas Ou ajudar as pessoas Pra sua vanglória Quero que Jesus tinha Todo o poder Agora Olha Se ele faz Os milagres Pra sua vanglória Aí estaria pecando Aí estaria errando Agora Tanto é que Jesus Poderia curar Todo mundo Jesus curou Quem tinha Necessidade Eu quero ser curado Se tu quiser Pode me curar Eu quero que tu seja curado Seja curado E muitas vezes Ele até dizia Não conta pra ninguém Não conta pra ninguém Eu não quero holofote Eu não quero Trombeta E o próprio João Vai dizer Que se fosse escrever Todos os feitos Relatos Os livros da época Não caberia Todos eles O pastor Ele pegou esse texto Também Falou aqui Dizendo Olha Tu vê que Jesus Nunca atribuiu pra si A glória Sempre pro pai Mas por que isso É a questão Do ensinamento Da humildade A questão Do esvaziar-se O filipenses Ele se esvaziou De ser Deus Se despiu Da glória Gente É pensar um pouquinho Algo que é eterno Atemporal Entra no tempo A mesma coisa Eu com 1,83m Querer me encaixar Num caixote De 1,50m Eu vou ter que me virar Pra me encaixar ali O que Jesus Fez Foi justamente Sair da eternidade Atemporal E entrar no tempo E acompanhar o tempo Ele sendo dono do tempo Superior ao tempo Maior que o tempo É se limitar Ele quis se limitar Ao homem Pra ser igual a nós É o que a Bíblia Deixa bem claro Pra sofrer As mesmas coisas Que nós sofremos Mas o fato dele Ter se esvaziado E ter se tornado homem Não tira dele Em momento nenhum A natureza De ser o filho de Deus Em momento nenhum Eu acho que é isso Que o ouvinte Talvez tenha Confundido É justamente isso Que eu estava querendo dizer Você tem o cartão de crédito Você pode usar o que você quiser Mas você não usa Porque você não quer Mas o cartão Continua sendo seu Jesus continuava Sendo Deus Não quis agir 100% aqui Conforme só Deus E não quis agir Também 100% Só homem Porque ele é 100% homem 100% Deus Ele é Conforme Márcio Deixou bem claro Junto Não tem aquela coisa De metade Deus Metade Deus É a mesma coisa Ele é 200% Dentro de um corpo 100% Se é que você me entende Ele é o dobro De tudo que nós somos Pelo menos Agora deixa eu só fazer Uma aplicação muito rápida Ô Pablo Esse ouvinte Tem que olhar a Bíblia A Bíblia por exemplo Um texto que responde A essa dúvida dele É quando os discípulos Chegam a Jesus E dizem Senhor Mostra-nos o Pai Jesus responde Eu estou há tanto tempo Com vocês E vocês me pedem Para ver o Pai Quem vê a mim Vê o Pai Você entendeu bem Então esse é um texto Que demole toda falácia A gente está falando Que a interpretação inteira A gente também usou Esse texto aqui Pois é Mas eu não Eu queria dizer Que ele veio trazer O legado do Pai Olha só como é Que a interpreta Nós cremos que Jesus É Deus encarnado E aqui eu tenho que Só destacar outro ponto Importante para me fechar A minha fala Nessa pergunta Por que que Jesus Veio como homem A gente tem que lembrar Isso aqui O homem pecou Violou a lei de Deus E a lei de Deus Estabeleceu a pena capital Qual é a pena capital? Salário do pecado É a morte Então preste atenção No antigo testamento Você tem prefigurado Essa morte Um sacrifício inocente Aqui ó O pecador tem que impor A mão Isso fala de identificação Isso é uma doutrina teológica Que perpassa toda a Bíblia O pecador coloca a mão No sacrifício Aquele sacrifício inocente É como se o pecador Estivesse dizendo Eu deveria estar morrendo No seu lugar Por isso que Cristo Assume a matéria humana Só pode ser redimido Aquilo que é assumido Ele é o nosso substituto A morte que deveríamos morrer Ele morreu Por isso que ele tem que ser homem Ele tem que ser Deus Porque só Deus salve Tem que ser homem Para assumir Pronto Essa aí é a nossa resposta É questão de fé e esperança E essa é a nossa fé E nossa esperança Fica aí essa resposta Para você Vamos para um break Um rápido intervalo Não saia não Que Antenados vai e volta já A Antenados vai e volta já Falando sobre respondendo As perguntas que você envia Aqui para mim Lembrando que você Que ainda não enviou Pode enviar O telefone vai passar Debaixo da sua telinha Manda para mim Perguntas das mais diversas Qualquer tipo de dúvida Você pode enviar para mim Grava vídeo no WhatsApp Sugere temas Para que possamos abordar Aqui dos mais diversos Você pode sugerir Seja um semeador Da Boas Novas Participe dessa grande obra Que Deus está realizando Visita nesse momento Nosso canal Que temos no YouTube Esse programa vai para lá E outros mais Página no Facebook também Viu? Queremos a sua participação Vamos lá Mais uma perguntinha Eu vi na internet Que Lúcifer faz milagres É verdade? Já começou mal Eu vi na internet Essa teologia da internet É meio complicada Tem uns caras aí Que vão no Google Acho que o santo Google Mas e aí? Essa internet está dizendo Que Lúcifer faz milagre É verdade? Primeiro que Lúcifer Já é Começou mal Esse termo É até É um termo Em latim Uma tradução em latim Não é nem bíblico Na verdade Jerônimo Que botou ali Incluindo esse termo Lúcifer Que na verdade não existe Mas e aí? Vamos lá Vamos lá Para a interpretação dele Lúcifer Faz milagres Bom Na verdade Eu não vou dizer Lúcifer Vou botar Satanás É bem melhor É mais bíblico É Satanás Bom Ele pode fazer Prodígio de mentira Pode Pode fazer sim Na Bíblia a gente tem Os magos No tempo de Faraó Tentando imitar Os milagres de Moisés E o próprio Paulo adverte Timóteo Dizendo Tá Os últimos tempos A gente está vendo aí Gente seguindo Doutrina de demônios E Sinais miraculosos Tá Sinais miraculosos Pode ocorrer sim Agora No dia de Jesus O milagre era A coisa comum Nos dias de Jesus Comum Ainda hoje Você tem por exemplo No Japão As bruxas Sogokai Tá São bruxas Que lá no Japão Come caco de vidro Cospe fogo Levita Uma espécie de milagre Tá Agora A pergunta correta Que ele deveria fazer É Esses milagres Têm a ver Com o benefício humano Com a edificação humana Porque todo milagre de satanás Na verdade é uma farsa Todo milagre de satanás Você não vê um milagre Que satanás tenha feito Que beneficiu alguém Até na telinha Até nos filmes Você vê que os milagres Que ele faz Tem uma série aí Que o satanás faz milagre E quando ele faz milagre Alguém acaba morrendo Assim Essa questão Do diabo O diabo satanás Faz milagres Isso é evidente Porque também Ele também tem Tem os seus meios Conforme você já Deixou aqui Bem claro aqui Ele também tem os seus meios Também de De fazer É O próprio O próprio livro De atos dos apóstolos Tá cheio de Simão 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 Mágico E tantos outros Que Tanto é que ele quis comprar De De Paulo Pensando que era técnica Pedro Desculpa Querendo comprar de Pedro Pensando que era alguma técnica Alguma coisa nova Que ele não sabia E aí Pedro Vai e repreende ele Então quer dizer Existe Aí existe Poderia entrar aqui Em outros assuntos Aqui De psicologia De tratar Como questão de Telepatia E outras coisas mais Que Você desenvolvendo Dá pra você chegar Por isso que A Bíblia deixa bem claro Provai os espíritos Os espíritos Vamos pra outra perguntinha Que são 10 O primeiro bloco Deu uma só Que eu acho Aquele bloco Na verdade É um programa inteiro Que daria Pra respondê-la Aqui Pastora Glaucia Fui a uma vigília E lá Estava vendendo Um óleo ungido Primeiro começou Vendendo por 5 reais Depois 10 reais Depois 20 reais Os que pagaram A pessoa passava Uma Passava uma profecia Isso é certo? Meu Deus Com certeza não Isso daí Já é O O O O mercado Dentro da fé E eu imagino Que se Jesus Estivesse naquela vigília Ele derrubaria Aquela mesinha toda E ele falaria Olha o que vocês estão fazendo Aqui da casa do meu pai Comércio Lembrando o texto bíblico Então Essa atitude É uma heresia É um absurdo Dentro da igreja A salvação É pela graça De graça Recebeste De graça De graça Dai Então Olho ungido Objetos ungidos Isso aí é comércio Da fé É abominação Diante de Deus E você Que é novo na fé Você Preste atenção também A Bíblia diz Que a gente não deve ser levado Por todo o vento De doutrina não A gente tem que ter Conhecimento da Bíblia E comunhão com Deus Com o Espírito Santo Para a gente não ser enganado Por esses ventos De doutrina E aí Michael Não tem um lugar Que essa pessoa é O Estado Porque Eu reparei que no norte Do Brasil E no nordeste Tem muito esse costume Pessoas vão no culto E na porta O pastor mesmo Dá um frasquinho De óleo Para cada um Levar para casa Aqui no Rio Já não tem muito isso Porque aqui Geralmente quem unge São os presbíteros Pastores Missionários Mas lá Eu reparei que tem Esse lance E Isso daí eu vejo Sabe o que? São líderes que são Manipulados pelo povo Para agradar E aí o cara Arrumou uma forma De ganhar um dinheiro Porque Quando eu vou pregar Muito para o norte Do Brasil Até no Suriname Que vem muita gente Do norte para lá Migra para lá Acontecia isso Pastor o senhor Não tem um óleozinho Para eu levar para casa E não? De Israel que é melhor Pastor o senhor Não tem essas coisas E o cara vende isso Porque ele compra isso lá E ele pensa nisso Já que eu vou comprar em Israel Já que tem uma procura De óleo Eu vou comprar E eu não posso tomar Um prejuízo Porque ninguém quer sair perdendo Eu vou vender E aí ele barateia Como se fosse um Um leilão ao contrário Não leilão Começa abaixo Vai aumentando 5, 20 E aí eu vou ver Se eu consigo lá Mas ali com direito Até a profecia Quem compra o preço maior Ela tem um brinde Esse vem no pacote É o bônus Esse vem no pacote É triste Infelizmente é triste Deixa eu só rapidinho Falar isso aqui Eu tenho que falar Gente Pelo amor de Deus Parem de comprar Esses talismãs evangélicos Isso é uma espécie De talismã evangélicos No bloco anterior Foi citado aqui Simão Mágico Da palavra Simão A gente tem uma palavrinha Que os evangélicos Esqueceram Simonia Simonia foi condenado Na reforma protestante Simonia É o tráfico De coisas sagradas Todos os nossos benefícios São usufruídos A partir da fé No Cristo crucificado Pelos nossos pecados E ressurreto Para a nossa justificação Vou fazer igual Márcio Corta para mim Por favor Se alguém ficava Querendo vender Óleo ungido Capa de 5 mil reais Para você Foge disso Meu amigo Você não precisa De talismã Que fé é fidelidade Abandona essas coisas Esses objetos Você já tem acesso ao pai O velho forrasgado Para que Fica botando óleo Vassoura O que é que é Que ser sabonete As pessoas vão lá Na igreja Agora Eu ia fazer uma outra pergunta Mas vamos para uma outra aqui Porque o que acontece Tem gente lá na igreja Eu acho que vocês passam por isso direto Pastor vai lá ungir meu carro Como é que a pessoa deve reagir Em relação a isso Deve atender a limitação Da fé da pessoa Que aquilo ali é uma ignorância Aí você vai lá Vai ungir o carro da pessoa Como é que você fala Eu vou lá e oro Sem óleo Cadê o óleo? Está lá em cima Pai está aqui Apresento Nas tuas mãos Está aqui Guarda Livre todo o mal Em nome de Jesus Amém Quando a pessoa pede para ungir Ela está pedindo a benção de Deus A presença de Deus Para Deus guardar Eu já ungir muitas vezes O carro de várias pessoas Casa também Quando as pessoas compram A gente vai lá Unge A benção Ou a hora Dizendo assim Que Deus te guarde Agora também a gente fala Mas também Vê aí as regras do trânsito Porque está pedindo a benção de Deus Não dá certo Eu falei isso Eu fui lá orar Falei Como é que eu vou fazer isso E ungir o carro Quem sou eu para ungir alguma coisa Deus que tem a capacidade de ungir Ungir a capacidade Aí eu cheguei ali Tentei fazer uma oração Na verdade até para ela Em vez de ser para Deus Eu falei Deus em nome de Jesus Que ela venha usar o carro Para a glória de Deus Que esse carro Para ser santo Que santifique ele Carregando irmãos Que não tem carro Levando pessoas Para as casas Que ela consagre a ti Aí quando eu terminei Eu falei Consagrar Não é Deus que vai consagrar É você Que vai consagrar a Deus É só você Que pode consagrar esse carro a Deus Nem eu posso Aí como é que eu faço Para consagrar Usa ele para a glória de Deus Obedece as leis do trânsito Pague ele em dia Leve os irmãos da igreja Que não tem em casa Usa ele para servir A obra de Deus A maneira de você consagrar A Deus as coisas Porque as pessoas pensam Que é o talismã Talismã Usando Tipo como uma espécie de De abracadabra Lâmpada de Aladim Você toca ali Derrama olhos E aquilo ali vai ficar Ungido Então olha só A gente tem que amadurecer Na verdade na fé Usar para a glória de Deus Boa tarde Aqui ó Essa aqui é a quinta Vamos para a quarta Meu nome é Carlos Eu gostaria de saber Se é pecado usar objetos De sex shop Olha aí o cara Entre o casal Marido e mulher casados Tudo é liberado no casamento? Como é que é? Olha eu queria primeiro Começar dizendo Que sexo não é pecado no casamento Que o sexo é uma benção Que o sexo não é só para procriação Que o sexo é um momento de intimidade De alegria De prazer que o casal precisa ter A gente vê muito gabinete Que a gente tem que fazer Com mulheres frustradas Ou com homens que estão adulterando Porque tem no seu casamento Um sexo ou tão escasso Que quase não se lembram mais Ou aquele sexo que Ninguém se sente mais prazer Realização um com o outro Eu quero destacar também Que Salomão escreveu O livro de Cântico dos Cânticos Em Reis diz que ele escreveu Mil e cinco cânticos E ele chama essa canção Que fala sobre o amor De um homem e uma mulher Ele chama de Cântico dos Cânticos Ou seja A grande obra-prima poética Que ele faz É pra celebrar o amor De um homem e de uma mulher A intimidade desse amor E esse livro está no meio No bloco de livros de sabedoria Ih, tem tanta coisa pra falar sobre isso Tanta coisa bonita O sexo é uma benção Agora eu te pergunto Você vai numa loja de sex shop Você vai lá Tem várias coisas Que você até poderia usar De repente um óleo de massagem De repente alguém que tem Um homem que tem problema De ejaculação precoce Tem alguns objetos Alguns anéis Para retardar essa ejaculação Existe esse tipo de recurso Mas eu acho Que você tem que ter Um pouco de preocupação Porque ao mesmo tempo Que você pode ter algum recurso ali Que você pode até utilizar Dentro da sua relação matrimonial Você vai ter tantas outras coisas De pornografia Que a Bíblia diz Que a gente tem que fugir Da aparência do mal Então, mede Se vale a pena isso E aí, Michael? É A pastora foi muito boa Na fala dela Às vezes Tem coisas que não vai Que não convém, né? Tem coisas que vai trazer Vai trazer uma banalização Do relacionamento É Teve uma briga Na sala estava falando Estava lembrando De Lá perto de casa E aí, o vizinho brigando com o outro Aí, discutindo, discutindo, discutindo Daqui a pouco A mulher vai falar Mas você não é nenhum homem Olha o que você comprou Para ficar usando em você E tirou O negócio Então, assim São coisas Que compram no sex shop Então, a pessoa tem que ter cuidado No que compra Foi o que a senhora falou Tem coisas que vai ajudar Que Eu também não vejo pecado nenhum no sexo Eu acho que se a pessoa é casada, meu irmão Bebe do poço que Deus te deu Isso que diz a Bíblia Vai lá Vem Mas agora Não pode trazer uma banalização Da história Também Tem a máxima e a mínima Tem gente Tem lugares, igrejas Que eu conheço Na minha história Que a pessoa A mulher não pode ficar Na frente do marido Só pode fazer Sexo com luz apagada Debaixo do cobertor Sem tirar a roupa Isso também Ele existe Não, existe E aí não olha para a mulher dele Mas ele vai olhar para outra mulher na rua Que vai mostrar, entendeu? É a necessidade do homem Foi o que eu falei no programa passado Hormônio não é demônio E todos nós temos hormônio Nós temos que entender Controlar isso, obviamente E tratar de uma forma cabível Você quer que eu fale, né? Fala a sua Não, a minha fala foi muito boa Brilhante Genial a fala Da nossa pastora Na verdade Tem um grande rabino de Israel Que disse, inclusive Que o livro de Cânticos Quando ele foi escrito O mundo não era digno dele Entendeu? O grande rabino Raqva Ele disse que O mundo não era digno Quando esse cântico foi escrito Ele é tão importante Que os judeus São chamados Rolos sagrados Que são lidos nas festas Anuais de Jerusalém E o Cântico dos Cânticos É utilizado na Páscoa Olha só a relação Simbiose de amor Vocês sabem que é a maior figura Do Antigo Testamento O amor de Deus Por Israel Que aparece como uma espécie de noiva Eu quero só dar um contraponto aqui Nós não podemos realmente Demonizar o sexo Eu acho que a maior problemática Da Igreja Evangélica Brasileira Eu há anos atrás Fui convidado para dar uma palestra E eu perguntei ao pastor Mas eu posso Ser jogo aberto Falar de tudo E ele pode, meu filho Mas ele não entendeu Acho que ele não entendeu a pergunta Quando eu estou dando a palestra Mas rolou pergunta de sexo anal Masturbação E gente velhinha Tinha uma senhora que chorava Uma senhora Nunca mais vou me esquecer disso Pior que se ela tiver assistido Ela vai levar disso Uma senhora com 60 anos Como eu perdi minha juventude Me ensinaram tudo Por isso que o meu velhinho Ficava triste comigo Quando ia partir Finalmente E a gente conversou De maneira franca Porque tem gente Que está demonizando o sexo É verdade A mulher, por exemplo Tem zonas erógenas A gente chama de zonas erógenas Aquelas zonas que produzem Incitação no corpo feminino Que é diferente do homem O homem olhou, meu filho Está ativo Papum Papum Mas a mulher não O homem ama o que vê O homem ama o que ouve O que eu vou dizer O que eu vou dizer é isso Não há pecado Em comprar alguma coisa Para apimentar a relação Pode sim ocorrer pecado Como por exemplo Aqui o pastor Minha mente Mente de pregador viaja Quando ele falou da briga Eu pensei Poxa O cara está precisando Fazer ligação Ligação direta Então assim São coisas Que ele tem que focar Tomar um cuidado Há uma liberdade No relacionamento Mas não uma espécie De libertinagem Essa é a minha fala Que senão Isso aqui é a caixa de Pandora Muito bem Vamos para um break Esse bloco foi para a conta Tem mais dois pela frente Não sai daí Antenados Volta já já Antenados está de volta Não sou muito agradável Do reggae gospel É o reggae gospel Gospel agora tem todos os riffs Esse que é bacana Atendendo todos os gostos Está aí o reggae gospel Vamos lá Mais uma perguntinha Boa tarde Pastor Pablo Boa tarde Obrigado aí Um beijo grande para você Que mandou essa pergunta Tem uma dúvida Em Gênesis capítulo 4 Fala que Adão e Eva Tinham dois filhos Caim e Abel Caim matou Abel Deus colocou um sinal em Caim E Caim foi embora No versículo 17 de Gênesis Ele já tem mulher e filhos Ele casou com quem? Se só tinha Adão e Eva E Caim Aonde veio a mulher Que ele casou Meu nome é Leni Moro em Osasco São Paulo Beijo grande para você Leni que mora em Osasco São Paulo Vamos lá E aí A Bíblia relata Pastores Porque a Bíblia também Ela não é completa No contexto histórico Não diz o número de população O número de homens E aí Como é que a gente pode entender Que nas entrelinhas Existiam seres humanos Homens e mulheres Além daqueles que é relatado Na Bíblia E aí Por si só aconteceu esse caso Como é que vocês têm A responder aí A pergunta da Leni de Osasco Primeiro Leni É interessante você perceber Não sei se você já notou isso Que quando a Bíblia Vai falar de genealogias Ela cita os homens As mulheres não são citadas Quando Adão e Eva A Bíblia diz que Caim e Abel Foram filhos de Adão e Eva Não significa que eles Só tiveram dois filhos Esses foram os destacados Inclusive por causa Daquele episódio Que um mata o outro Enfim Que Caim mata Abel Então há um destaque especial Naquela época também Não havia lei Proibindo o casamento Entre familiares Então eles procriaram Não havia controle de natalidade Então Adão e Eva Eva engravidou muitas vezes As mulheres engravidavam Muitas vezes Tinham muitos filhos Enquanto elas tinham O período fértil Capaz para gerar filhos Elas produziam muitos filhos Porque não tinha nenhum método Que fosse ali Impedir que ela engravidasse Então a Bíblia destaca Caim e Abel Eles tiveram muitos Outros filhos As mulheres não eram Registradas na Bíblia Não era costume Fazer isso E Caim casou-se Provavelmente Ou com uma sobrinha Ou com uma irmã E quando o termo da Bíblia Diz conheceu A sua esposa Esse termo não é como A gente diz Ah, vou te apresentar Aqui meu amigo Oi, tudo bem Esse aqui é o fulano de tal A gente está conhecendo alguém Não Esse conhecer na Bíblia É conhecer na intimidade É um ato sexual Então só para te ajudar Nessa ajuda Mais alguém para contribuir? Acho que perfeito É só a questão Só também da questão Do versículo De um versículo para o outro Na Bíblia Dependendo do texto que for Não é de um dia para o outro E um versículo para o outro Pode ter em 100, 20, 30 anos Correto Ela fez a aplicação Mais do que correta Porque o Gênesis Na verdade Você tem um bloco De assuntos teológicos Destacando o início de tudo Isso aí Quando está Caim e Abel É justamente o início do homicídio O primeiro homicídio Que aparece na história Então, perfeito Perfeito Mais uma aqui O pastor pode batizar Pessoas que não congregam Na congregação? Então É Poder ele pode Eu não acho Se tiver água, né? É É isso aí Já é outra história Agora Eu não acho Eu não acho interessante Eu Eu não Eu particularmente Não batizaria Uma pessoa Que não fosse Lá da igreja Eu não Se Felipe cruzasse teu caminho Não, sim Mas aí Assim Hoje Porque Mas tu não era uma igreja não Mas aí A gente tem que entender o seguinte Naquela época Era muito Era muito pequena A questão das pessoas Que batizavam Os discípulos eram poucos Hoje, gente Tem igreja de tudo quanto é esquina E tem esquina que tem duas igrejas Aqui embaixo Aqui em cima Então, assim A questão é Por que você não quer batizar na igreja Se você é membro? Por que você não vai? Ah, porque eu não sou membro lá Então tá Membro aqui Que eu te batizo aqui Eu penso assim Porque o que acontece É que tem gente Que Ah, meu pastor Por algum problema Eu não vou me batizar lá Eu vou batizar na igreja Do senhor Só pra afrontar o cara lá E aí você tá servindo de 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 Como se fosse Algo de manobra E aí eu não acho interessante Hoje no Brasil Não existe necessidade De ninguém Ninguém Querer Fazer Batizar Uma outra pessoa De outra igreja Porque tem tanta igreja Vai lá Seja membro de uma igreja Batiza lá Eu acho que isso só é justificável Em casos excepcionais Por exemplo Você tá Fazendo uma visita Num hospital Na casa de alguém A pessoa ali já tá Quase vendo Jesus E ela não é Não é batizada ainda E te pede O batismo Ou você Você faz o apelo E se aquela pessoa Ali diz Você batiza na hora Com a aguinha que tiver Se não for evangélica Sim Entendeu De boa É Eu acho que aí São casos excepcionais Max Deixa o Max Responder Paz Cara Assim Eu batizo De boa Uma vez vieram me perguntar O seguinte Max Por que tu não pastorei igreja Sei o que Aquelas perguntas Que o pessoal faz Por que tu não pastorei igreja Por que tu não pastorei Eu falei Cara Já pastorei um monte de ovelha Que não é minha Porque tem um monte de pastor Que não dá conta das ovelhas Então Quando tem um problema Me ligam Quando tem um conselho Me ligam Estão em outras igrejas Estão tudo por aí E eu não pastorei Eu sou pastor auxiliar Mas não pastorei igreja nenhuma Estou só auxiliando Eu acho que o seguinte Eu Aí eu pôr de vista mesmo Eu Max A pessoa estando Consciente Do que ela está fazendo Do que ela quer fazer Dentro dos parâmetros bíblicos Eu batizo de boa Sem problema nenhum Só tem água Se não tiver água Eu arrumo Nem que você fale no cuspe E se for aspersão Ou imersão É a gosto do cliente Aspersão ou imersão O que você quer? Bom Eu Minha colocação É muito simples Primeiro Ela tem que entender O que é o batismo Então isso aí Geralmente as pessoas Estão voltando Ao período católico Você se batiza Para a salvação Geralmente eu ouço isso A pessoa Não, para que você quer se batizar? Ah, para ser salvo Não, salva não é o batismo Batismo é um rito De confirmação Que aquela pessoa Agora ela está Inclusa na família de fé Então literalmente Não tem a ver propriamente Ao batismo Vai me salvar Quem salva é Cristo Salvação é pela graça Então é o primeiro ponto Que eu levanto E vou fazer uma brincadeirinha Com o pastor O Marco aqui Me permite fazer o pastor Só tem uma coisa Que ele falou Que eu não concordo Que tinha pouca gente Para batizar No tempo dos apóstolos Gente, numa pregação de Pedro É 3 mil Na outra 4 mil Imagina Vamos botar que metade se batiza Não É que o caso ali Foi ser opcional Não era batizando Era quem batizava Que eu estou dizendo Eu disse quem batizava Não quem queria se batizar Ah, tá Porque tinha muita gente Para batizar É porque o caso de Felipe É um caso realmente Como a nossa pastora colocou É um caso excepcional O espírito tira ele De um grande avivamento De São Maria Leva ele para o deserto Ele se encontra com o Etíope E a pergunta é O que está faltando Para ser batizado Já me explicou O texto bíblico Eu já entendi isso Joga água nele, meu amigo Boa tarde Todo pecado Eu preciso levar Ao meu pastor Ou posso confessar a Deus Está tudo resolvido Boa pergunta E aí? Estou até com os olhos arregalados Essa pergunta Me fez assim Eu não sei qual a igreja Bom, você está falando em pastor Então você é evangélico, né? Você que mandou a perguntinha Porque na igreja evangélica Na igreja protestante Nós temos o entendimento Que o nosso intercessor É Jesus Quem perdoa os nossos pecados É Jesus O pastor A pastora Não é intermediário Para que ninguém Mas eu sei que o pecado Foi contra o pastor Aí tem que confessar Aí ele vai para se reconciliar Né? Mas como foi colocado aí Nos dá a entender Que toda vez que a pessoa peca Ela vai lá e confessa para o pastor A Bíblia diz Que nós confessamos Os nossos pecados Ao Senhor Ele é fiel e justo Para nos perdoar Então, meu irmão Você pecou Você cometeu alguma coisa Que sabe que aborreceu a Deus Dobre o teu joelho Quebrando o teu coração Diz Senhor Não quero mais viver assim Não quero mais fazer isso E confessa ao Senhor Você está precisando de ajuda Você está no meio de um pecado Que está te perseguindo Você está numa tentação Aí você pode até procurar O teu pastor Ou a tua pastora Estou precisando de ajuda Como é que eu venço Esse pecado Essa tentação É muito diferente Confessa se você achar Que ele tem um conselho bom Para te dar De repente A pessoa está escrava De algum pecado Isso aí É E a Bíblia diz Para confessar uns aos outros Exatamente com essa pedagogia Sim De receber uma instrução Porque a confissão Ela tem uma pedagogia Né? Muito importante Para até a própria libertação Da pessoa Quando ela bota para fora Aqui a gente tem Um aspecto bem abrangente Nossa pastora Levantou a questão correta Nós parece que estamos Voltando ao catolicismo Com aquela figura do padre O confessor Entendeu? Então assim Eu de repente Olhei para você Não gostei Para você fazer assim Mas aí eu Ah, pô, você é errado Aí eu tenho que ir lá Para o meu confessor Entendeu? É uma ideia equivocada Agora por outro lado A gente É um tema muito complexo Porque por exemplo Se esse indivíduo Comete um delito Que isso vai violar A integridade da comunidade Da fé Onde ele milita Tá? Então o meu conselho A esse indivíduo É procurar Sua liderança O seu pastor E dependendo Do que ele Houver cometido Tá? Do delito Que ele houver cometido Ele peça afastamento A aplicação da disciplina Eclesiástica Tá? É uma aplicação Hoje Igrejas não gostam De falar isso Mas é bíblica A disciplina Eclesiástica Você tem em Coríntios O cara que tá pegando A mulher do pai Pô Paulo diz Vocês tão tolerando Esse cara no meio de vocês O cara tá passando O cerol Na mulher do pai E pra vocês é tudo normal Não Aí Dependendo Por isso que eu tô citando aqui O assunto é bem complexo É bem vasto Mas se esse cara Tem um problema Que vai afetar a moralidade Da comunidade da fé Por causa do público Uma coisa pública Aí sim Ele tem que procurar liderança Lá na igreja Eu ligo o seguinte Eu falo lá com as ovelhas Todas que eu vou batizar Antes do batismo Eu faço um gabinete Com cada uma E eu toco nesse assunto Leio o que tá escrito Em Eclesiastes Que o que confesse Deixa alcança misericórdia Mas o que encobre Nunca prosperará E eu falo o seguinte O que você não pode ter É um pecado de estimação É você ficar pecando 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 Guardando Porque quando você fala Também ele Você liberta ele Não é que liberta Você libera ele Tipo Não tá em oculto Pô pastor Eu tô com um problema Que eu tô roubando No meu trabalho Todo dia Dois reais Só que o cara Tá fazendo isso Muito tempo E quando ele confessa Ele já consegue Ter aquele Uma ajuda Ó vamos orar por você Até pra ter o auxílio Que vocês falaram Em oração Em conselhos Agora O que o senhor falou É muito verdade Os pastores Tão querendo ocupar Os lugares dos padres Cara Tipo Maravilha Vamos pra um break Tem mais um bloco Aí vamos finalizar Aqui com chave de ouro Você que tá aí gostando Não saia não Antenados volta já Já Estamos de volta Pro quarto e último bloco Lembrando que você Sempre será É e será O patrimônio da Boas Novas Obrigado pela sua presença Pela sua audiência Pela sua família Que Deus te abençoe E te guarde Faça resplandecer Seu rosto sobre ti Tenha misericórdia De ti E que te dê a paz Nesse dia agradável Bonito que o senhor fez Vamos lá pra mais uma perguntinha Espero que a sua Esteja aqui na minha mão Pastores É certo o pastor Largar seu ministério Porque sua esposa Não quer acompanhá-lo Ei Max Ele tem que largar Porque a esposa Não quer acompanhar Como é que funciona? Vamos lá Pablo A grande dificuldade do povo É entender o que é ministério O que é ministério? Aí vai ter que filosofar O que é ministério pra essa pessoa? Subir em cima de um púlpito Ficar falando com o microfone na mão? Isso pra mim Desculpa Não é ministério Pregar é devido a todo mundo Agora a pessoa tem que Sei lá Parar de ajudar um necessitado Parar de Sei lá Obedecer a Bíblia Sei lá Coisas assim Aí realmente vai ter aí Que sangrar Em algum lado Ou tenta uma conciliação Tenta no máximo Uma conversa Uma explicação De todas as formas possíveis Ou então Algum lado vai sangrar Isso aí Ou vai ser o lado Vamos dizer Ministerial Ou vai ser o lado Da mulher Porque tem situações Que tipo Pô É pro bem estar da família Pô Abre mão meu filho Cai pra dentro Agora É penima Da mulher Ou do homem É penima Do cônjuge Tem gente Que é do diabo Cara Infelizmente Porque assim Cisma com uma coisa Trava Trava E quer travar Todo mundo Aí meu irmão Realmente vai ser complicado Aí que tu falou Um lado vai sangrar E eu entendo assim Que um pastor Pra considerar A possibilidade De deixar O ministério Eu entendo que Deixar o ministério Deixar de pastorear Uma igreja local Por causa da sua esposa Ele tá sendo É uma decisão Gente Muito difícil Não é uma coisa fácil Tipo assim Vou deixar isso aqui Esse objeto Não é uma coisa Muito difícil Pra ele chegar nesse ponto Ele tá entendendo Que se ele não tiver Deu uma pausa Naquele exercício Do ministério pastoral Ele vai perder A família dele Então eu acho assim Que nesse momento Ele tá precisando Até de ajuda De oração De pessoas que estejam Ali junto com ele Quem sabe Vai ser uma pausa curta Uma pausa média Uma pausa longa Nós não sabemos Mas eu entendo Que esse pastor Está tendo sabedoria Pra fazer isso Uma decisão difícil É uma decisão difícil Porque não adianta O cara ganhar o mundo inteiro E perder a própria casa Mas aí tá falando A mulher A família Você pode abranger Muito mais Agora tá falando Mulher A questão da mulher Pode ser A mulher do cara A mulher do cara Surtou E falou Não quero mais Ou então A mulher do cara Pô, ficou doente Ou então A mulher do cara Falou assim Eu tô de saco cheio Com essa igreja E eu não quero mais Tá aqui E nós temos Entendeu Então tipo assim Varia muito Agora quando fala Família Aí você vai Incluir filho Pô, pai, mãe Aí Nós temos exemplos Claros na Bíblia Acerca disso Acabe E Jezabel Se De repente Ele não ouvisse A mulher dele Olha quantos problemas Que houve no reino de Deus No reino de Deus Israel ali Por conta De um relacionamento errado De ouvir uma mulher E ela Ele começou A fazer O que Deus não queria Que como nós falamos Aqui no outro bloco A glória que tinha que ser Para Deus Somente de Deus Trouxe confusão Para um povo todo Então o ministério dele Vamos colocar assim Que ele Reinar naquele lugar Seria uma ordem de Deus E foi Foi totalmente Jogado no chão Por causa de uma mulher Vou trazer um pouquinho Mais para o Novo Testamento Quando Jesus falou assim Quem não abrir mão Ele bota ela em relação Entra a mulher junto Entra pai Entra mãe Entra filho Entra irmão Entra todo mundo Entendeu Aí que está O peso disso daí é Por que Que a mulher Está fazendo isso Agora uma coisa Uma coisa Abandonar a igreja Outra coisa é negar a fé também Isso que eu ia falar O cara pode abandonar a igreja Mas não negou a fé Para cuidar da família Exatamente Mas por que Será que abandonar a igreja Não seria negar a fé? Não porque a fé é um testemunho Não ali é um exercício Que ele está tendo Não mas ele pode servir a Deus De outra forma Servindo a própria Por exemplo Tem um pastor lá Que eu conheci Ele está plantando uma igreja Está dando sangue lá E a mulher não está acompanhando E está dando para trás Ele falou Não ela vai ficar para trás Eu vou continuar com a obra Eu falei Meu amigo A tua mulher A família é prioridade Você tem que dar primeiro Se você Se você não der testemunho Dentro de casa Como é que você vai dar testemunho Para a vida das pessoas? Vamos agora para o outro ponto A mulher surtou Esse foi o caso que eu vi Surtou Que eu presenciei Que eu ajudei o cara A mulher surtou Não quero mais igreja Vou para o mundo E você vai ter que escolher Ou igreja Ou eu Não, eu não entendo assim Eu entendo inclusive o seguinte A mulher já queria ir para o mundo Eu acho que ele tem que sair Como a Cláudia falou Para cuidar da mulher Da família Eu acho Por exemplo Gente Quem é pastor de uma igreja local Quem é pastora de uma igreja local A gente sabe A demanda Que é uma igreja Se esse pastor É um pastor dedicado à igreja Ele gasta muito tempo com aquilo A família Sem perceber Vai ficando mesmo o descanteio Essa mulher Na verdade O grito dela é Eu preciso de você Eu quero você Você é o meu marido Você não é só pastor Eu entendo que é um momento difícil Na vida pastoral Difícil para a igreja Ainda mais se esse pastor é amado É difícil para a igreja É uma situação delicada Mas que ele está sendo muito sincero dizer Gente, eu preciso dar uma pausa Senão eu vou perder meu casamento E essa mulher não é a Jezabel não Às vezes é uma mulher muito apaixonada pelo marido Que simplesmente quer ser a mulher dele Mas é justamente o que eu estou falando O que depende de tudo É da situação Qual é a situação É a mulher Por que ela está fazendo isso? É penima Tem mulher que é amada Protegida Que é servida Provavelmente não vai chegar a esse ponto Se chegou a esse ponto Também é uma negligência Por que a mulher chegou a esse ponto? Sabe que ele é uma mulher Posso aqui comunicar com vocês? Eu acredito que você Essa pergunta dele é uma pergunta bem complexa Para a gente analisar A minha resposta para ele bíblica Minha resposta bíblica Antes de mais nada É ele ponderar o que está acontecendo Isso aí Ponderar o que está acontecendo Se o que está ocorrendo É por causa da profissão de fé dele Eu recomendaria a ele A dar apenas um tempo Tentar dialogar com a esposa Se isso não ocorrer Ele não pode negar a profissão de fé Agora Se houver outros casos Que pode haver Que a gente está aqui rodeando E a gente sabe que é um assunto complexo Muito complexo Cada caso é um caso Por que? Porque a pergunta dele Não estabelece o parâmetro Para a gente ir aqui Dialogar sobre isso Porque pode acontecer O caso que a pastora citou E isso acontece Eu Você sabe muito bem Eu não pastorei Eu auxilii na igreja Onde estou Já viajei esse Brasil E fora dele algumas vezes Pregando Ensinando Na docência E eu já vi gente Como eu perder a família Por quê? Porque o cara é negligente Há poucos dias Estão conversando com amigos Que pregam também De um cara que entra e sai de avião Dois, três meses em casa Meu irmão Esse cara vai adulterar Vai perder a mulher Uma vez ou outra A mulher provavelmente Não quer meter o pé Por causa dos usufrutos Isso aí Então o cara tem que ponderar Eu por exemplo Eu prego Os amigos sabem disso Quem me conhece sabe Eu não aceito convite Para ficar um mês inteiro pregando Ou ficar dois, três, quatro, cinco, seis, sete meses fora de casa Porque eu entendo Que eu tenho minha esposa Tenho minha família E é o lado importante para o meu ministério É o lado importante Então eu justamente na semana Aceito às vezes dois, três convites Porque eu quero ter o meu espaço Minha esposa esses dias Fez aniversário tão gostoso Poder tirar a noite Para ir com ela no restaurante E lá no seu Manolo Comer o negócio da picanha, Pabllo Coisa de crente, meu Deus Isso é coisa boa Agora o meu conselho para esse camarada é Pondere O que é que está ocorrendo de fato? Que a pergunta dele É uma pergunta que levanta múltiplas respostas É muito ampla Porque se no caso Pode acontecer Eu conheço casos de mulher A dizer Eu não quero uma porcaria nenhuma Meu negócio Eu quero sexo Eu quero Ih, vai trair o cara Chifrar o cara E por causa disso O que é que acontece? Ele vai ficar encastelado Preso Então São coisas Que a gente levanta Agora Mais uma vez eu pontuo aqui Meu amigo Pondere Pondere Coloque na balança Tal que está acontecendo Se é negligência sua Se você se dedicou demais A igreja E deixou sua família de lado Ou isso está ocorrendo justamente porque é um distúrbio Maravilha Pastor, eu quero agradecer muito a presença de vocês O papo hoje foi uma bênção Obrigado Brasil Obrigado você que me assiste todos os dias 17 horas aqui na Boas Novas Um beijo grande Até a próxima Você quer viajar com cogumelo Ver gnomo na janela pendurado Aliás viajou na oração Percega fogo no banal Até a próxima